Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos do canal aí, a não ser a hora que vocês vão assistir esse vídeo Que todo mundo tenha, antes de mandar uma boa semana, uma semana abençoada Pedi a Deus pra nos proteger aí, abraço a todos do canal, os 2.600 inscritos do canal aí Muito obrigado, galera, uma semana parada, máquina parada aqui, uma semana cada chuva E hoje nós vamos tentar trabalhar aí, amanhecer o tempo lindo aí, céu de brigadeiro, né, azulzinho E é isso aí, galera, já fiz a conferir a máquina toda em volta aqui, olhei óleo e água, ia por baixo dela, conferir os pneus E agora é tacar fogo, ligar e tentar trabalhar essa semana aí até quando der Previsão é de tempo bom, né, apesar de quinta-feira marca chuva, mas até quinta-feira tem muito chão pela frente ainda Galera, então vamos que vamos, como sempre digo, continua assistindo o vídeo aí, vamos que vamos Me sobe lá do canal, então vamos partir pro outro trabalho aí, iniciando essa semana aí Pega a estrada aí Pega a estrada aí Pega a estrada aí Pega a estrada aí Tchau, tchau. 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 Salve, galera do canal. Beleza? Antes de mais nada, quero mandar um salve pro Renê, português. Português Renê. Abraço aí, meu amigo. Fica com Deus. Tamo junto. É, galera. A situação de hoje é essa daí. Vou dar uma 406B, na Randon. Tentando limpar um lago aqui, mas é uma nata. Não tem queda. Lá é um barranco. Aqui é barranco. Não tem como entrar dentro do lago que afunda. Não tem como bater pro lado. Tô tentando dar tombo. Mas a lama não fica. Deja terreno do vizinho. Não pode passar pra lá de lá. Eu vou tentar limpar o que der aqui. Porque... A braba é uma papa. Que troço, ó. Geralmente, a gente... Quando vai fazer alguma limpeza, um tipo de tanque assim, geralmente pede pra secar antes o tanque. Né? Jogar lá dentro do lago aqui. Pelo menos só até a papa ficar pra fora. Eu faço isso, galera. Deixa a papa lá de fora. Daí eu... Bambuzinho aqui, a burrinha no santo. Aí as patolas some, ó. Dentro do brejo. Some. Galera, a dica que eu dou pra quem vai entrar dentro do brejo é, geralmente, sempre usar um galinho de pau aí pra poder... Ver se não é muito fundo. Se a máquina... Entra e não vai ficar agarrada. Entendeu? Aqui tá assim, ó. Eu vou... Eu vou tentar limpar isso daqui, mas vai ser meio difícil. Porque não tem saída de material. Né? Geralmente, quando é... Dá vários tomos assim, trabalha duas máquinas. Uma bota pra... A gente faz uma rampa, uma joga pra cima, a outra joga pra fora. Mas daqui, ó. Sai essa máquina que tá aqui só. As outras cáticas, se entrar aí, não saem mesmo. Que é muito pesado. Eu tô tentando expulsar esse material pra fora, mas... Eu falei pra ali, eu vou tentar, né? Mas não vai dar bom isso, não. Tem um tempo que eu tenho de experiência aí. Eu vou conseguir bater essa lama, valendo aquele buraco ali. Porque lá já tá no limite. Lá já não tem como jogar uma pra lá. Pra frente ali, não tem como ir lá. Eu tentei entrar com a máquina ali, a máquina afundou. Aí eu também não vou ser doido de jogar a máquina no lugar onde eu vou me prender aí. E... Né? Estragar o equipamento, passar o equipamento à toa. E aqui é papado, material papado. O ruim é isso. Quando você trabalha com material, né? Mais sólido. Você consegue empurrar ele, ele vai lá e fica no... Ele vai lá e fica no... Aonde você põe, né? Você vai empurrando com a caçamba. Aqui você vai pegando ele assim, ó. Ó, do jeito que eu tô pegando aqui. Aí você vai empurrando. E depois lá você dispersa dessa forma aqui, ó. Empurrando com a parte quase da caçamba. Aí ele vai ficando. Só que esse material ele volta. É um material que ele é muito... Tá muito empapado. E aqui não seca, não tem como. É uma grota d'água. Não tem... Não tem como você fazer um desvio dessa água. Eu vou tentar limpar o que der aqui. A valeta é pra ele. Eu contei que continua. Ele falou, senta o couro. Então... Mas eu falei, não vai dar pra limpar do jeito que eu queria. E do jeito que você queria também, não. Quando eu limpar uma valeta, você testa limpar um lago. Tirar a vegetação, limpar as beiradas. E coisa e tal. Agora isso daqui é muita papa. Tá muito papado. Aí, ó. Eu empurro pra lá, ó. Ele volta pra cá, ó. Se fosse um lago, né. Do barranco que fosse caído pra baixo. E se eu tivesse espaço pra rodar em volta com a máquina, aí eu fazia um serviço indireito. Mesmo com esse material aí. Retirando, empurrando, dá o meu jeito. Mas, como eu falei pra vocês. Ali já pra baixo é o terreno do vizinho. É baixo. Pra cá é morro. Terreno do vizinho. Não pode jogar. E pra cá já é barranco. Então, complicou. Mas, acredito que isso aí possa ser que eu esteja enganado. O que eu vou conseguir fazer aqui é limpar aquela parte lá. Quando eu já quei pra cá. Até que assim, só deixar o lago dele pra cima limpo. Essa parte que vai ficar toda tapada. Vou tentar fazer o máximo aí pra não... Pra não corra isso. Mas, não é nem questão de... O cara dessas horas até fosse de vontade. A questão é que o material não ajuda. É. É igual quando você pega um terreno emborrachado pra acertar. A única solução é vir acertando reto. Porque você passa alisando e você volta afundando. E aí que tá. Galera, eu andei mudando a minha intro aí do... Do meu canal aí, a música. Porque eu recebi a notificação do YouTube. Sobre direitos autorais. Aí... Eu tornei a trocar a música de entrada aí. Que vocês vão ver nesse vídeo aí. Show, galera. Tentando pra jogar lá um pouquinho mais pra lá. Papo, isso aí é... Tem que levantar com reto pra não forçar as patroelas. Porque ela garra pra dentro do chão. Jogar ela aqui de lado. Não muito. Papai, vamos rodar de lá. E aí, vamos lá. Lembrando a vocês, galera do canal e também que essa semana aí... Pra gente aqui, pra firma. Nesse ano de 2020. É a última semana de trabalho. Porque nós iremos entrar em férias aí, segundo o patrão aí. A partir do dia 18 dessa semana. No caso aí, a partir de sexta-feira. A gente deve trabalhar até sexta. A gente só retorna aos trabalhos aí, galera. No dia 4. Desde janeiro de 2021. Entendeu, galera? Aí eu vou tentar fazer uns vídeos essa semana aí. Se Deus me permitir. E depois... E depois o canal vai ficar... Pousado aí. É... Vai ficar pousado aí. Pelo menos até dia 4, né? Eu devo ir... Na localidade aí. Onde eu vou passar o ano novo. Se Deus quiser. Um sítio reservado aí. Longe de tudo. E lá, galera. Lá tem duas cases. Lá tem uma case abandonada. Uma case abandonada. Eu acho que é uma H. E o cara lá veio e falou que aquela máquina. O cara comprou na fazenda zero. Usou muito pouco. Muito pouca mesmo. Tá abandonada lá. Dando pasto, ó. Se ela estiver lá ainda, lá eu... Aí vai ser mais um vídeo que eu posso postar aí pra vocês aí. Verem aí. É. Show, galera. É isso aí, cara. Depois nós estamos mais na... Tirando o lama aí. Aqui é meio que enxugar gelo, né? Isso é a grande verdade. Olha, galera. Eu quero lembrar pra vocês também aí que... É... A minha namorada Cris aí, junto a mim. Estamos com outro canal aí no tudo aí. É... O canal... De detectorismo. E aventura. Então, galera. Quem quiser dar um enxego lá. No canal... Detectorismo e Aventura. Show de bola, galera. Quem quiser dar uma passada lá e dar uma fortaleceira, se inscrever lá. Eu agradeço. A gente gosta de uma aventura aí. Eu e a minha namorada aí, a Euclid. A gente gosta de uma aventura. Eu gosto de detectorismo. Eu vim agora a... Há menos de duas semanas atrás aí. Eu comprei. Tem 30 dias. Chegou pra mim dois detectores aí. Né? Dois Jackson 850. Profissional. É... No Brasil é difícil comprar as coisas. As coisas... Aqui é... Muito costo. Muito caro. Esses dois detectores aí... Se eu fosse comprar aqui no Brasil, eu pagaria mais de... Quase aí 5 mil reais. E saiu menos, nem menos do que a metade do preço. Compensou muito. Comprar lá fora. Mas é isso aí, galera. Então... Deixando aí pra... Pra você se inscrever no canal lá. Quem puder aí, dá uma ajuda na Cris. Detectorismo. Casal, aventura e detectorismo. Casal, aventura e detectorismo. Esse é o... Logo do canal lá. E você que não é inscrito aí no canal, Rodrigo da Rádio Escavadeira. Se inscreva, deixe seu comentário, seu like. Show, galera. Eu agradeço imensamente a vocês aí. E muito obrigado aos meus 1.600 inscritos até então aí. Que Deus proteja todos vocês. Muito obrigado por fazer parte do canal Rodrigo da Rádio Escavadeira. Que na verdade o canal é nosso, né? Não é só meu. É de vocês. Eu só estou aqui só... Fazendo um vídeo aí pra... Que vocês possam ver aí. Pegar alguma dica. Até como o Renê falou pra mim aí. O Figuez Renê. Eu fico muito desonjado. Muitas vezes que eu não abro lá a minha página. Eu vou responder lá os comentários. E as pessoas dizem... Pô, Deus. Pessoas de vídeos aí estão me ensinando muito. As dicas são muito válidas. Pô, eu agradeço. Porque eu poder passar meus conhecimentos. Pouco que eu tenho, né? Porque isso aqui eu estou todo dia aprendendo. Isso aqui todo dia aprendizado. Tá show, galera? Então... Um abraço a todos vocês aí. Fique com Deus. Fique ligado aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Salve, salve, galera do canal. Olha os sapos aí, ó. Cigarra, sapo. A natureza é bonita, né? Radãozinho aí tá... Já limpei um cara da lama. Galera. Foi o que deu pra fazer aqui. Ainda fiz muito ainda. Só que a lama no final lá voltou. Tá ajeitada aqui. Já limpada. Só que lá no final voltou. Não teve jeito. Lá depois ele vai tirar com... O rapaz vai tirar na mão. Cantinho lá. Aí eu tive que dar três tombos, galera. Pra chegar até aqui com a lama. E aqui já tá subindo. É muita lama. Então foi o seu serviço de hoje aí, galera. Parece até vulcão, né? A lava do vulcão veio e parou aí. É isso aí, galera. Um abraço a todos vocês aí. Lembrando sempre que quem é inscrito no canal Rodrigo da Rete, se inscreva. Deixe seu comentário, seu like aí. E galera, fica ligado até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.